Olá! Vamos falar agora sobre a importância da linguagem na comunicação, ou seja, símbolos, sinais, signos e códigos que usamos para nos comunicar. Nesse conjunto, as palavras são as mais comuns. Não é por acaso, as palavras são realmente importantes, porque por meio delas, normalmente expressamos nossos desejos e emoções. Parece algo simples, mas dependendo da forma como organizamos as palavras, podemos ser mais ou menos claros ao dizer o que desejamos e obter ou não aquilo que é importante para nós. Você já percebeu que muitos conflitos surgem pela forma como nos expressamos e ouvimos o outro? Nem todo conflito é improdutivo, mas a maior parte deles pode custar nossa tranquilidade, equilíbrio e até mesmo nossa saúde. A comunicação não-violenta nos apresenta uma estrutura de linguagem que estimula a confiança e a compreensão de quem nos ouve e aumenta a possibilidade de colaboração mútua. Vamos apresentar algumas situações e sugerimos que você anote as principais diferenças observadas entre uma linguagem e outra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto